Marca nova, belíssima pra vocês, Nasaques, que é a Andrea Gratti. Já arrasa até pelo nome, gente. Agora, olhem só esses dois vestidos. Não, a gente ficou enlouquecida, resolveu mostrar os dois de uma vez pra vocês, porque eles são muito parecidos, né? Os dois são de tricoline, os dois têm essa abertura que fica muito legal, só que esse tem esse... Como é que é o nome disso aqui, Bachur? Um gorgurãozinho. É, um gorgurãozinho, segundo a Bachur, né? Que faz esse detalhe e aqui não tem. Mas fica lindo no corpo, né, Bachur? Eu adorei. E os dois têm elastex. Exatamente. Pra gente mostrar aqui atrás, ó. Olha que bacana que fica. E dois tons de lima, né? Que são bem a cor do verão. Tá maravilhoso. Ah, Bachur, pega ali, então, ó. Vamos colocar mais essa tendência aqui, ó. E já vamos fazer uma vitrine bem legal aqui pra vocês. E aí, gente, são vários vestidinhos, né? Legal esse que você pode usar ombro a ombro. Modelagem bem bonequinha também, tudo no tricoline. Eu amei esse vestido aqui, gente, bem princesa, no poá. E ele tem várias cores, ó. Que amor que fica. E os vestidos curtos estão super em alta e o preço é ótimo. E olhem só, esse aqui também tricoline. Ele é um tomara que caia, gente. Olhem que charme. Elástico nas costas, né? Pra dar bastante sustentação. E ele não cair, ficar só no tomara. É muita variedade numa marca só. E é fácil de você comprar. Baixou o aplicativo, entrar na Zax, paga em três vezes sem juros. Então, bora. Ah, tem crédito, Bachur, agora. Você também pode solicitar o seu crédito pra fazer a primeira compra.